O objetivo principal é informar todos os membros do partido que estão conosco o andamento da campanha, a adesão que nós estamos percebendo cada vez mais para o 22. E isso é motivo de alegria para nós e principalmente de compartilhar esses resultados. E lógico que alinhar quais são as próximas ações em relação à estratégia da campanha. Então foi parte também, ideias de cada membro dos partidos que estão conosco. E a partir de agora nós vamos estar reunidos semanalmente ou duas vezes por semana. E todos concordaram, todos se voluntariaram para participar mais efetivamente da campanha. Então é uma reunião de alinhamento e de estratégia.